O que é o nosso explicado virtual? Bom, então agora chegou a hora do nosso exercício. A gente fez uma bateria de exercício bem grande, leve, porque a matéria está sendo dada de forma bem sutil, bem tranquila, mas a bateria de exercício é bem grandinha. Então, vamos lá, vamos ver se você consegue responder. Mais uma vez eu vou dizer, eu vou dando ferramentas para que você vá respondendo as suas questões e vou dando um tempinho, dou aquela base e é o tempo de você ir pensando. Se você conseguir a resposta logo, você vai lá e responde, ok pessoal? Se você anotar no caderno, tudo bem, agora se você responder somente oral, não tem comandorinha. Ok pessoal? Então vamos usar a nossa bateria de exercício. Tá lá. Quais são os estados e suas siglas que compõem a região sudeste? Mais uma vez, assim como a região centro-oeste, eu peço a você que você visualize o mapa do Brasil e a região sudeste. Os estados que estão lá, já estou dando a cola que são aqueles quatro estados, a região mais desenvolvida e tal, então vamos lá ver se você acertou, se você chegou a uma conclusão. Tá lá, Rio de Janeiro, RJ, São Paulo, SP, Minas Gerais, MG e Espírito Santo, ES. Professor, eu tenho que decorar esse negócio aqui? Tem, isso aqui infelizmente você vai ter que decorar, assim como a do Nordeste é do Norte. A gente já falou sobre isso, que é pegadinha certa isso na prova. Quando o professor está meio sem criatividade, ele vai te pegar nesse negócio aqui. Beleza pessoal? Então vamos para a próxima. Qual a região mais populosa do Brasil? Tá lá, né pessoal? Ele saiu da região centro-oeste que era menos populosa. A região centro-oeste. E nós pulamos para qual região? Região sudeste, que é a região mais populosa, ok pessoal? Muito desenvolvida, tudo que se fala em mares, está se falando em região sudeste. Até mesmo violência, a região sudeste é uma das regiões mais violentas do Brasil. Está numa briga feia com a região nordeste, que também está muito violenta. Ok pessoal? Então tá lá. A região mais populosa é a região sudeste. Em números de habitantes, após São Paulo, está qual estado? Isso aqui pessoal, é uma pegadinha. Isso aqui é uma pegadinha. A gente está falando de metrópole, megalópole, área de conlovação, etc. Só que a gente está falando de São Paulo e Rio de Janeiro, está tocando isso aí muito bem. Só que nós não tocamos em um determinado assunto, que é Rio de Janeiro, São Paulo e número de habitantes. Depois de São Paulo vem Minas Gerais. Não é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está atrás de Minas Gerais. Então, em número de habitantes está assim, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Isso aqui, se botar numa prova até mesmo de vestibular, 90% vai cair nisso daqui. Que a população de Minas é maior que a população do Rio de Janeiro. Mais uma vez, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Legal pessoal? Está lá a nossa resposta então. Minas Gerais. Segundo colocado número de habitantes. Quais são os metais mais produzidos na região, pessoal? Está lá, né? A gente falou lá da... Não vou falar o nome da serra agora não, mas o metal que é extraído também na região norte, que é extraído também no quadrilátero ferífero, que é a região de Minas Gerais e tal. E nós vamos ver isso aqui agora. Ok? Está lá. Ferro e manganês. Beleza? Vamos para a próxima. De onde basicamente é retirado o ferro produzido no sudeste? Nós temos o quadrilátero ferífero na região de Minas Gerais, que também existe um outro nome para o quadrilátero ferífero que está em questão também no nosso trabalho aqui. Ok? Então nós vamos responder isso aqui agora. Quadrilátero ferífero, Minas Gerais. Ok, pessoal? Minas Gerais. Está lá. Onde fica o quadrilátero ferífero? Modo, a gente já respondeu agora. Modo, a gente já respondeu agora. Minas Gerais. Vamos para a questão 7. Qual o outro nome dado ao quadrilátero ferífero? Aqui eu quero dar uma parada, porque esse outro nome do quadrilátero ferífero, isso aqui pega muita gente, muita gente pelo pé. Por quê? Só se coloca isso, quadrilátero ferífero em Minas Gerais. Quadrilátero ferífero produz ferro, manganês, ferro, manganês, quadrilátero ferífero. Mas o pessoal não sabe o outro nome do quadrilátero ferífero. Eu vou colocar aqui agora para vocês. Está lá. Quadrilátero central. Isso pode vir na prova, professor? Pode. Qual a possibilidade de isso vir? Pequena. Mas existe a possibilidade e o explicador virtual não ia deixar passar isso em branco. Ok, pessoal? Está lá. Quadrilátero central. Onde embarcada o minério de ferro quando vai ser exportado? Gente, o minério de ferro no Brasil, ele tem a sua extração, vou falar da região sudeste, ele tem a sua extração no quadrilátero ferífero e no quadrilátero central. Ele tem dois destinos. O primeiro destino é ele ficar no mercado interno. Ficar no mercado interno, sendo consumido na CSN de Volta Redonda, por exemplo, para produzir chá, para produzir aço, seja lá o que for. Aço, produzido com o ferro do quadrilátero ferífero central. E a outra parte é embarcada em trens e enviado para o Porto de Tubarão do Espírito Santo. Porto de Tubarão do Espírito Santo. Então, dois destinos. Exportação, Porto de Tubarão do Espírito Santo. Consumo interno, Volta Redonda, CSN. Ok, pessoal? Vamos nessa. Espírito Santo é o Porto de Tubarão. Está lá. Isso aqui é via trem, tá, pessoal? É via trem que leva esse negócio para lá. Trem gigantesco. Como é feito esse transporte? Está dada aí a resposta, a gente já falou agora. É por linha férrea, pessoal. Trem gigantesco que faz, se eu não me engano, duas viagens por dia. São dois trens desse por dia que fazem essa viagem. Ele vai carregado. Quando você vê aí na internet, aquele trem, aqueles... Os vagões são como se fossem umas... Umas banheiras de ferro grandona, assim, que vai de minério até em cima, tudo ali. Está vindo lá do quadrilátero ferrido, lá da área das Minas Gerais, em direção ao Porto de Tubarão do Espírito Santo, que foi totalmente reformado e adaptado para receber esse minério de ferro. Porque você imagina, ele chega lá, naqueles vagões, ele tem que ser retirado para embarcar no navio. Como é que faz isso? Com pedrinha, não pedrinha? Não. Então, o maquinário foi todo desenvolvido para se extrair esse minério de ferro de lá e colocar dentro do porão do navio que vai ser exportado. E o maior consumidor desse minério de ferro que o Brasil produz e exporta por tubarão é a China. A China consome quase todo o minério de ferro que o Brasil vende. A China é o maior produtor de minério de ferro. Olha que coisa absurda. É o maior produtor de minério de ferro. É o maior consumidor. Então, ela produz muito, do planeta, o maior produtor de minério de ferro. Só que ela consome todo o minério de ferro que ela produz e ainda compra o minério de ferro que o Brasil tem. E quem mais quiser vender. Então, a China tem um desenvolvimento a passos largos, a passos de gigante, apoiado também no desenvolvimento de uma usina siderúrgica muito poderosa. Ok, pessoal? Então, produz tudo, ou melhor, produz muito, consome tudo e ainda compra os outros. Eles são fáceis aí, não. A parte que fica no Brasil, para o consumo interno, tem qual vantagem? Bom, pessoal, qual é a vantagem de eu produzir em Minas Gerais o ferro? Qual a vantagem? Estando ali, perto de São Paulo, Rio de Janeiro e Volta Redonda. Porque se você analisar, Volta Redonda é um ponto estratégico. Porque Volta Redonda está quase no centro do Rio e São Paulo. Volta Redonda está numa área que a gente tratou ainda um pouco. Lembra disso? Rio e São Paulo. Volta Redonda está mais ou menos aqui, velho. Como é o nome dessa área aqui mesmo, pessoal? Lembra? Área de conurbação. Chamada de área de conurbação. Então, qual é a vantagem, gente? Está lá. A proximidade com os centros consumidores e a facilidade de transporte. Mole, mole, mole isso acontecer. Ok, pessoal? Vamos para a próxima. Onde é processada a maioria do minério de ferro que fica para o consumo interno no Brasil? A gente falou, né? A gente colocou... A gente falou de uma metrópole, falamos de outra metrópole, falamos que ela está... Essa usina processadora está exatamente no centro daquilo dali. Ou seja, tudo que se produz na região, mole isso e chega nessa região aqui, de processamento. Ok, pessoal? Vamos analisar isso agora. Olha lá. CSN, Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. A CSN, ela deu vidas à Volta Redonda. Deu vidas à Volta Redonda. E uma outra coisa que deu à Volta Redonda foi um sobrenome chamado Cidade do Aço. Tem até uma empresa de ônibus chamada Cidade do Aço com sede em Volta Redonda. Cidade do Aço por quê? Todo o Aço que é produzido no quadrilátero ferrículo de Minas Gerais, conduzido para o mercado interno, é processado na CSN. Professor, como é feito esse processamento? Esse minério de ferro é levado para fornos lá e ele é derretido em uma temperatura gigantesca. Mas como isso é maçarico? Como é que é isso? É lenha? Não. É para o carvão. E o carvão brasileiro não é dos melhores para fazer esse derretimento lá. Não é dos melhores. Mas tudo bem, isso é assunto para próximos anos de estudo e tal. Mas o carvão brasileiro não é dos melhores não. Mas derreter aquele aço ali, que vai ser misturado a outras lidas, por exemplo, ao carbono, vai colocando, adicionando carbono aquilo dali, vai dando maior resistência na formação desse aço. Ok, pessoal? O adicionamento de carbono. Então, isso tudo é processado na CSN, Volta Redonda, que tem um sobrenome de Cidade do Aço. O resto do minério que vai ser exportado, Linha Ferro, Porto de Tubarão, Espírito Santo. Olha lá. Isso é uma coisa, a CSN é um orgulho nacional, ok? Dá emprego para quase todo mundo lá que fez a cidade viver. A produção agropecuária do Sudeste é monocultora, ou seja, ela produz uma coisa só. A gente falou bastante sobre isso aqui, né? Que a região Sudeste produz muito, porque o mercado consumidor é muito grande, e ela produz desesperadamente, só que não é um produto só. Imagina se a região Sudeste produzisse só soja, o arroz, o feijão, o milho e o açúcar. Então, a região Sudeste não é monocultora. Não é monocultora, ela produz mais de um produto. Não, ela é bem diversificada, produz vários tipos de produtos, desenvolve várias técnicas para que o mercado esteja sempre suprido. Só que isso não significa que o mercado esteja satisfeito com a produção que acontece na região Sudeste. O mercado demanda mais, quer mais, quer mais, então o mercado é queimando. Então, uma coisa que é produzida no Sul vai para lá, no Centro-Oeste vai para lá, e muitas vezes até no Internacional. Vai para lá porque o consumo é enorme da região Sudeste. Vamos seguir, galera. Onde estão os maiores produtores de petróleo da região Sudeste? Bom, pessoal, a questão do petróleo da região Sudeste, ela se dá da seguinte forma. Nós temos algumas bacias produtoras de petróleo em águas profundas. E nós vamos se ater agora nessa questão. O litoral do Sudeste é rico em petróleo e graça natural. A bacia de Campos, ao norte do Rio de Janeiro, a bacia de Santos também, São Paulo, e o Rio de Janeiro, capital, aqui mais para perto de Cabo Frio, capital, região dos lados, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, aquelas regiões. Bom, tudo o que acontece naquela região de produção de petróleo é voltado para o consumo interno do Brasil. Ou seja, o petróleo é retirado, embarcado em navio, é colocado em águas profundas, é retirado de águas profundas, ou seja, as sondas têm que ir muito fundo nisso, e puxar aquele óleo de baixo, jogar no porão do navio, para depois ele ser processado, se transformando no combustível que o seu papai usa no seu carro. Então, as bacias dessa região, elas são altamente produtoras de gás e de petróleo. Existe um outro termo lá, que é chamado royalty do petróleo. O royalty é o seguinte, é uma compensação financeira aos municípios produtores. No caso de uma tragédia de derramamento de óleo, alguma coisa assim, é para esses royalties do petróleo. Então, como é que se faz isso? Eu vou botar a minha plataforma de petróleo na bacia de Campos, está lá, furando o petróleo. Cada poço, cada litro de petróleo que sai dali, eu pago uma compensação à prefeitura de Campos, à prefeitura de Macaé, de Rio das Ostras. Então, o nome disso é de royalty do petróleo. Royalties são compensações pela exploração. Não é pagamento, porque se fosse pagamento, o próprio município explora aí. Então, o royalty do petróleo é assim que faz. Ok, pessoal? Então, nós falamos sobre royalties. Para não responder essa questão, vamos encerrar e vamos continuar falando sobre petróleo nas próximas aulas. Ok, pessoal? Vai lá a resposta. Bacia de Campos e do Rio de Janeiro. Ok, pessoal? Vamos encerrar essa videoaula aqui. Um abraço a todos. Na próxima, a gente vai continuar falando do petróleo brasileiro. Um abraço.